Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 25 de novembro. O título de hoje é Sem Arrependimento. Leitura bíblica, Provérbios capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Versículo chave. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, versículo 5. Em 1904, William Borden, membro de uma família americana muito abastada, terminou o curso do ensino médio em Chicago e ganhou de presente uma viagem num cruzeiro marítimo. Quando viajava do Oriente Médio para o Extremo Oriente, ficou muito sensibilizado com as almas perdidas. Ao voltar para casa, passou sete anos na universidade, os quatro primeiros como aluno de graduação e os três últimos no seminário. Embora seus pais insistissem que ele assumisse o controle dos negócios da família, Ele entendia que o chamado de Deus para o campo missionário era prioritário. A caminho da China, onde queria testemunhar aos muçulmanos desse país, Borden contraiu meningite no Egito e morreu em menos de um mês, aos 25 anos. Após sua morte, alguém teria examinado a Bíblia dele e descoberto as seguintes palavras anotadas nas últimas páginas, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Ele sabia que o Senhor não exige sucesso, apenas fidelidade. Acredito que Deus ainda chame algumas pessoas para servi-lo em tempo integral. São indivíduos que se desfazem de tudo e levam o buscar em primeiro lugar o reino de Deus às últimas consequências. Embora nem todos sejam chamados a ser missionários e pastores, cada um dos filhos de Deus recebe uma tarefa específica. Exemplos como o de William Borden devem nos fazer refletir sobre o quanto estamos dispostos a nos envolver na causa de Deus. Devem levar-nos a desejar conhecer melhor o chamado de Deus para a nossa vida. Refletir sobre o quanto estamos dispostos a entregar totalmente o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, sem reter nada, sem recuar e sem mudar de ideia. Mais do que confiar em nossos bens ou posição, é preciso confiar em Deus, viver em justiça, buscando fazer o bem independentemente da dificuldade de praticá-lo. Investir no reino de Deus é certeza de ganhar sempre. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br